O que é o Espiritualidade Urbana? Antônio, é o seguinte, a Mishkifé, você sabe, vai acontecer nos dias 8 e 9 de outubro aqui em São Paulo. Para você chegar é muito simples, é só você, já que você vem do litoral, você vai descendo o Jabaquara, do Jabaquara você vai pegar o metrô para descer no metrô Carrão. Na hora que você chegar no metrô Carrão, só para você sair ali pela saída principal, você já vai ver as vans da Mishkifé Brasil, com a identificação da Mishkifé Brasil, que fazem o trajeto, o transporte gratuitamente das pessoas do metrô Carrão até o espaço onde o evento acontece, que é ali na unidade Anália Franco da Universidade Cruzeiro do Sul. Não tem problema. Os convites deles não são vendidos antecipadamente, a não ser que você tenha contato com alguém que participe da feira, que vai expor na feira ou que vai ter uma sala temática na feira, aí sim tem os convites que são distribuídos para esses expositores, para que eles deem de presente para as pessoas. Mas caso contrário, é só você chegar lá no evento e comprar a sua entrada, que é muito baratinha, é R$10,00, na verdade é só para ajudar a van a te levar e trazer, né? Você paga lá, entra na hora sem nenhum problema, tá? A bilheteria é na porta, então não se preocupe não. Vá direto, desce no metrô Carrão, nos dias 8, nos dias 9, no dia 9, e aí o ônibus, não, a van, ela te leva diretamente, te deixa na porta, dentro do evento. Aí é só você entrar e ser feliz. Inclusive, olha, eu queria mostrar para vocês, pessoal, a nossa matéria aqui, uma página inteirinha falando da Mystic Fair Brasil, que acabou de sair no jornal O Legado, do meu querido amigo Alberto, muito fofo, muito gente boa, que inclusive deu uma nota aqui, também na página principal de abertura aqui do jornal, e no final nós temos a divulgação da Mystic Fair, para que você tenha acesso, né, como chegar, qual o endereço, qual o horário, e também o nosso site. Alberto, muito obrigado pela sua ajuda, pelo apoio, porque o jornal O Legado, ele apoia o evento, muito obrigado, é um carinho enorme ter você lá conosco esse ano, você, o pessoal do Instituto Mahat, do nosso querido Cafarelli, que estará lá também na Mystic Fair Brasil, e, para você ficar sabendo um pouquinho mais do que aconteceu no ano passado, a gente vai soltar um VT, para que você veja as imagens da feira, da Mystic Fair, que aconteceu lá em 2010, e você assim vai ter uma ideia do que te aguarda esse ano. Olha, vai soltar, fica de olho. A Mystic Fair Brasil é a maior feira mística e esotérica do país. Mais de 12 mil pessoas estiveram presentes no evento em 2010. Para 2011, mais de 20 mil visitantes são aguardados para a Mystic Fair Brasil. Este evento tem suprir uma lacuna no mercado místico do Brasil, trazendo as novidades dos setores esotéricos, para-científicos e alternativos, através de uma grande feira de exposição de caráter monográfico e nível internacional. A Mystic Fair é uma feira mística que oferece ao público, em geral, as novidades dos setores para-científicos, alternativos, esotéricos e ocultistas, com estandes que trazem as principais inovações comerciais existentes neste mercado. Contando ainda com a participação de prestigiosos autores, investigadores e especialistas de temas espirituais diversos, possui um programa de conferência e palestras gratuitas, realizadas por profissionais de Renan. Os maiores fabricantes, comércios de médio e pequeno porte, distribuidores, espaços, associações e consultórios, também se fazem presentes na Mystic Fair. Além disso, se faz necessário ressaltar a existência de atendimentos com profissionais, que oferecem um amplo leque de serviços nas artes divinatórias. Tarô, runas, quiromancia, astrologia e outras formas oraculares, também estão presentes na Mystic Fair. Sendo uma feira de caráter monográfico, a Mystic Fair dedica-se ao conhecimento das ciências esotéricas, parascientíficas e alternativas, em suas três facetas. A difusão das novidades culturais, docentes, lúdicas e temáticas místicas e esotéricas, a realização de atividades interativas, mediante atrações e exposições na qual o público participa ativamente, e a exposição e venda de produtos comerciais do setor, que se fazem presentes nos diversos estandos temáticos. Durante a Mystic Fair, os profissionais expõem seus conhecimentos, difundem seus temas e oferecem seus serviços e produtos ao público que visita a feira, com os conhecimentos das últimas novidades das ciências de vanguarda, que beneficiam o crescimento mental e espiritual do ser humano, tornando a Mystic Fair a maior expoente no campo das ciências ocultas, parascientíficas e na medicina alternativa da América Latina. Por tudo isso, a Mystic Fair se converte no centro do mundo dos conhecimentos ocultos, um ponto renal de reunião entre os aficionados e profissionais do setor místico e esotérico do Brasil, que anseiam trocar informações culturais, técnicas e parascientíficas que têm em comum o objetivo de conhecer melhor o mundo oculto que nos rodeia, no qual vivemos e somos parte. A Mãe Natureza. Você viu só tudo o que aconteceu no ano passado na Mystic Fair Brasil? Esse ano, é claro, vai estar tudo muito melhor, a feira está maior, no ano passado nós tivemos em torno de 100, 110 estandes, esse ano a gente já está com mais de 150 estandes, são mais de 4 mil metros quadrados de exposição de produtos, são mais de 350 palestras, mais de 30 salas temáticas, é um mundo, gente, de espiritualidade, de diversidade, não só da espiritualidade, mas das paraciências também, das terapias complementares, enfim, você não pode ficar de fora desse evento. Entra no nosso site em www.miscifer.com.br e lá você vai ter todas as informações de como fazer para participar, seja como visitante ou seja como expositor. É claro que para expositor as vagas já estão quase no finzinho, tem muito pouca coisa, pouquíssimos estandes, mas, de repente, dependendo do seu produto, do que você faz, dá para a gente encaixar. Se não, se é para você visitar a feira, é só ir lá na parte de visitantes que você vai ter todo o informe de como fazer para participar dessa grande feira, da maior feira mística e esotérica do Brasil na atualidade. Não fique de fora desse evento, porque eu tenho certeza que ele vai ser transformador na sua vida. Olha, eu fiz muitas amizades da feira do ano passado para esse ano, conheço muitas pessoas que fizeram grandes amigos dentro da feira, porque é um ponto de encontro, é um ponto de encontro para você saber o que está acontecendo, o que tem de novo nesse mundo que é tão vasto e que nós amamos tanto, que envolve o misticismo, o esoterismo, as paraciências, as terapias complementares e alternativas. Você quer saber o que está acontecendo de novo? A MisticFair é o lugar ideal para que você conheça, saiba, possa se informar para depois fazer o seu curso, se especializar, aprofundar um pouquinho mais dentro daquilo que você vai ver na MisticFair. A Vera, inclusive, Otávio, está perguntando, Otávio Leal vai participar da MisticFair? Seria muito bom que ele participasse. Você vai participar. Eu vou participar, agradeço o convite. Eu que agradeço. Fala um pouquinho, Otávio, do que você vai levar para a MisticFair, porque aí você sabe, tem uma sala temática da uma universidade com diversas terapias, palestras, não é isso? A gente vai ter práticas de Tai Chi Kung, que é uma junção de Tai Chi Chuan com Tai Chi Kung, que todos esses anos também que eu tive contato com o Transcendente, enfim, eu vi que uma das coisas mais saudáveis que pode existir por nosso corpo é o Tai Chi. Encontrei, tive aulas com pessoas de muita idade que eu olhava para elas e dizia assim, uau, como essa pessoa está saudável e iria questionar o que você tem feito, Tai Chi, enfim. Também teremos algumas práticas de Yoga. A monja Kuen vai estar provavelmente junto comigo, ensinando as pessoas a fazerem Zazen, ou ela vai estar enviando uma outra monja, porque ela é muito concorrida. E eu mesmo vou estar dando uma palestra, uma sobre Tantra e uma outra sobre o Zazen também, que é essa visão, porque no budismo, Claudinei, tem uma coisa interessante que eu fui descobrindo com o tempo, não só no budismo, no Vedanta, o que o Osho falava, aliás o Osho dizia sempre assim, ele falava assim, você é um iluminado, e ele dizia, vou repetir de novo e de novo e de novo. Por trás da tua mente confusa, por trás do teu emocional, do teu sentimental, existe um silêncio, que é o que Jung chama de self, e esse silêncio ele é um Buda, ele é um Budato, um iluminado. Aliás, o próprio Jung dizia assim, o que você é, não melhora e nem piora. O que você é, a tua mente, ela melhora um tempo, depois morre. 70 anos a mente não tem a mesma memória. O teu corpo melhora um tempo, pode ficar forte, depois teu corpo já era. O teu emocional, ele tem uma melhora, depois ele também desaba. E o sentimental a gente vê quantas mágoas, depressões, mas o que você é, o que você é tem uma mente, tem um corpo, tem um sentimento e tem uma emoção, mas não é isso. O que você é, é imutável. E esse convite hoje, ele está sendo repetido, é engraçado isso, o Eckhart Tolle do Poder do Agora, o Papa de Ossatia, o Mogi, tem muita gente começando a falar disso. E é engraçado, porque quando eu fiz a Eubiose, e o professor Adhemar Ramos aqui está junto conosco, ele dizia assim, que em 2005, acho que em 2005, a gente ia ter um avatar, que era o avatar Maitreya, que era um Buda aquariano, que iria vir para cá. Enfim, não aconteceu nada. Foi a mesma história com o Krishnamurti, que dizia que havia um ser e não aconteceu nada. E aí a Eubiose, o professor Adhemar, outras pessoas começaram a dizer assim, ou ela parece que vai ter um processo de avatarização, que é esse processo das pessoas descobrirem, por enquanto é só uma crença. Por exemplo, se eu falar para você em casa, você é o iluminado, ok, você acredita nisso, é um bom começo, que legal, em vez de ser filho do pecado, você é o iluminado, é uma boa crença, é um bom começo. Ainda falta, talvez, alguma coisa, vamos olhar isso depois. Mas agora, então, esse vai ser o tema da palestra, tentar convencer, e eu não sei, a gente vê esses povos tribais, chega para um índio e fala, você quer melhorar? O índio fala, não. Você está feliz com o que você está? Muito. Você está onde tem que estar? Estou onde eu tenho que estar. Você é quem tem que ser? Sou quem eu tenho que ser. Não há uma expectativa, há uma profunda aceitação daquilo que eu sou. Então, esse é um dos temas da palestra, também, que eu tenho falado ultimamente. Olha, que maravilha. Tudo isso, gente, vai estar lá no MisterFair Brasil, há uma universidade, o Otávio faz parte da uma universidade, vai ter uma sala temática com esses e com diversos outros temas, diversos outros profissionais, professores da uma universidade, que estarão lá compartilhando o seu conhecimento conosco. A gente vai para mais um intervalo, passa tão rápido, né? Mas daqui a pouquinho a gente está de volta, porque o Otávio ainda tem muita coisa para falar, tem muita gente que fez pergunta, não vai dar para responder as perguntas de todo mundo, mas a gente vai falar o nome de quem está participando aqui, e quando a gente voltar, o Otávio vai falar sobre os mantras, que eu quero entender um pouquinho melhor sobre o trabalho dele dentro desse universo dos mantras. A gente volta já já. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL